Item de número 11, processo 48.500.0047.39.2014.90. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil SA, a ESBR, com vistas a estender a requerente os efeitos do despacho número 2.991 de 2016, que indeferiu o pedido de não aplicação do fator de indisponibilidade no período de motorização da usina hidrelétrica Santo Antônio e deu outras providências. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informe que para o item a pedido de sustentação oral. Na 43ª reunião pública ordinária desse colegiado, que foi realizada em 16 de novembro de 2016, a diretoria colegiada, por maioria, conheceu do pedido de reconsideração contra o despacho 4.825, de 16 de dezembro de 2014, interposto pela Santa Antônia Energia. E, no mérito, decidiu indeferir o pedido de não aplicação do fator de disponibilidade FID no período de motorização da usina hidrelétrica de Santo Antônio, deferir parcialmente o pedido de fixação de condicionantes para a existibilidade do índice de disponibilidade de referência de 99.5 para autorizar o ONS a expurgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessárias ao atendimento aos requisitos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional e para o expurgo previsto no item B, considerado as usinas geradoras, cuja saída forçada não comprometesse a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio. E a decisão foi consubstanciada no despacho 2.991, de 16 de novembro de 2016. Por meio de carta, seja de dezembro de 2016, a Energia Sustentável do Brasil protocolizou o requerimento administrativo no qual argumentou a existência de similaridades técnicas entre a usina de Santo Antônio e a usina de geral que justificariam a aplicação do tratamento idêntico ao aplicado a Santo Antônio mediante o despacho 2.991, de 2016, quando o fator de disponibilidade FID. Em 12 de dezembro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e, por solicitação dessa relatoria, a Superintendência de Regulação de Serviço de Geração, por intermédio da nota técnica 14, de 10 de fevereiro de 2017, analisou o pedido da geradora ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Isaac Teixeira, representante da Energia Sustentável do Brasil SA, a quem convido a tribuna. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom, meu nome é Isaac Teixeira, sou o diretor de operação da SBR que tem a concessão da usina de geral, ok? Pode passar, por favor. Bom, como já foi falado, em março de 2016 foi o primeiro pedido da SBR, através daquela carta que está lá na tela, a 334-2016, onde nós pedimos, então, os expurgos de indisponibilidade no período, no período, vamos dizer, dependendo do período hídrico da usina de geral. Ou seja, como vocês sabem, a usina de geral é uma usina com um número muito grande de máquinas e que, dependendo do regime hídrico, você tem uma quantidade de máquinas muito grande stand-by. Ou seja, pode ter máquinas em operação e máquinas em stand-by. Então, a partir disso, a gente pediu esse expulgo de disponibilidade, caso, naquele período, a gente tenha unidades em stand-by e que você possa retirar uma outra em operação para manutenção, para outra atividade. Então, esse foi pedido, já foi pedido em março de 2016. Bom, toda essa argumentação nossa desse pedido, ele é baseado na configuração da usina de geral e ele parte da premissa, então, que o nosso índice de disponibilidade, que é muito alto, ele já considerava nas suas premissas no estudo de viabilidade a questão de você ter unidade stand-by. Por isso que o índice é tão alto que é 99,5 hoje, está certo? Bom, e aí eu mostro, então, que o estudo de viabilidade, que é parte integrante da edital de geral, já considera a utilização de unidade stand-by, onde, para o cálculo da TAFE. A EPA, depois, calculou a garantia física da usina de geral com a TAFE de 0,5%, está certo? Considerando, então, a questão da configuração da usina de geral. Ou seja, períodos de cheia estiagem muito bem definidos, né? Número expressivo de máquinas geradoras paradas do período seco. Aqui, quando parado o período seco, na verdade, depende do regime hídrico, né? Claro, quando chega o período mais crítico, é em setembro, você pode ter poucas máquinas de operação. E as unidades paradas poderiam sofrer intervenções, está certo? Sem afetar a disformidade prevista no edital. É por isso que a disformidade foi considerada muito alta, ok? Pode passar, por favor. Bom, em conclusão de pedido simular realizado pela SAE, a ANEL concordou, então, que o cálculo da TAFE observasse as características técnicas da usina e as condições estabelecidas para o cálculo da garantia física. Está certo? Em novembro de 2016, a ANEL publicou o despacho 2991-2016, que decidiu pôr, como já foi comentado aqui, autorizar o INS a expulgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras, não necessária para o atendimento dos requisitos eletroenergéticos do SIN. Ou seja, você poderia colocar as unidades stand-by substituindo aquelas máquinas que, porventura, você te retirasse de operação. Bom, para efeito de expulgo, então, considera-se as unidades geradoras, cuja saída forçada não complementa a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do SIN. Já foi comentado também, ok? Pode passar. Bom, em dezembro de 2016, então, a SBR solicitou, bom, a re-ratificação do trigo do despacho ou fazer um novo despacho específico para a SAE. Aí nós ficamos na dúvida que seria cobrir toda a usina do madeira ou se nós tínhamos que fazer um pedido específico, não é? E aí a nota técnica, então, da SRG concluiu que a SBR possui condições similares à SAE, dizendo que entange ao tratamento técnico-regulatório a ser considerado os cálculos, está certo? E a recomendação, conferir a SBR tratamento idêntico ao que foi dispensado a SAE mediante o despacho, já falei, 2991-2016, ok? Bom, aqui na tela eu só estou colocando a performance da usina de geral hoje para vocês, para passar, então, essa mensagem para vocês. Hoje nós estamos, a disponibilidade é muito alta, 99,5, mas a usina de geral hoje, ela está com 99,17, né? A mensagem que eu estou passando aqui é a seguinte, nós não estamos solicitando um pedido para compensar uma, vamos dizer assim, uma, compensar uma baixa performance da usina, e sim, se baseando nos próprios preceitos da ANEL, né? Justo, já que os estudos de viabilidade consideraram essa questão de usinas e máquinas em stand-by. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado, a Procuradoria. A Procuradoria opina pela pregunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No requerimento administrativo, a SBR solicitou que as eventuais indisponibilidades da usina de geral deviam ser apuradas em idênticas condições às da apuração realizadas pela usina de Santo Antônio, razão pela qual seria imprescindível e oportuno que essa agência reguladora estenda formalmente os efeitos do despacho 2.991 de 2016 para a SBR, considerando a idêntica condição técnica de ambas as usinas nesse aspecto. Consultada a SRG por meio da nota técnica 14 de 2017, argumentou que o pedido da SBR era semelhante ao da instrução realizada pela usina de Santo Antônio, pois os preceitos e distalícios regulatórios e técnicos foram considerados aplicáveis ao caso da usina de geral pela nota técnica 90 de 2016, da qual se transcreve o seguinte trecho de conclusão. Haja vista a similitude das condições de participação da SBR no âmbito do edital de leilão número 5-2008, aquelas defrontadas pela SAESA no edital do 5-2007 e 7, estentes à usina de geral a mesma análise e conclusões obtidas pela usina de Santo Antônio. A SRG indicou que a metodologia empregada para determinar as indisponibilidades de ambas as usinas utilizaram a propriedade do regime fluvial do Rio Madeira, com períodos de cheia e estiagem bem definidos, assim como das largas escalas de motorização das usinas. A superintendência afirmou que tais fatores propiciaram flexibilidade operacional significativa para ambos os empreendimentos, de maneira que o planejamento setorial optara por utilizar, tanto para definir o IP quanto o TEIF de referência, culminando na disponibilidade total de 99,5% em ambos os casos. A unidade organizacional apontou que, em decorrência da análise apresentada pela nota técnica 90 de 2016, a classificação de uma unidade geradora como disponível somente seria possível quando se detectasse vertimento turbinável, e, nesse sentido, saídas forçadas de unidades geradoras, quando presentes unidades suficientes para terminar toda a disponibilidade hídrica, não deveriam ser computadas, para reduzir a energia alocada quando da operacionalização do mecanismo de alocação de energia MRE. A SRG observou que a nota técnica 90 de 2016, foi analisada em que medida o critério de apuração de utilização pelo ONS, critério de operação, poderia ser diferente do utilizado pelo poder concedente para calcular a garantia física, critério de planejamento. Apontou que a avaliação concluíra que o expurgo das horas de parada forçada, desde que não comprometesse o potencial hidráulico demandado pelo sítio de cada instante, propiciaria a compatibilização entre as premissas utilizadas para calcular a garantia física pelo poder concedente com os critérios utilizados pelo ONS para a pré-indisponibilidade. Assim, a SRG na nota técnica número 14 de 2017 manifestou que não só os pilares conceituais que fundamentaram a decisão para a usina de Santo Antônio replicam-se à usina geral, como também vão ao encontro da demanda à hora requerida pela SBR, razão pela qual a superintendência recomendou fosse conferir da SBR tratamento idêntico ao dispensado à usina de Santo Antônio, mediante o despacho 2.991. Dessa maneira, por considerar as similaridades técnicas envolvidas e a recomendação favorável da SRG, julga-se que o pedido da SBR deve ser aprovado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0047.39.2014.190, voto por conhecimento do requerimento administrativo interposto pela SBR no mérito de dar-lhe provimento para estender à requerente os efeitos do despacho 2.991.2016 e, assim, fixar condicionantes para a exigibilidade do índice de disponibilidade de referência de 99.5% da usina de geral para autorizar a ONS a expulgar as horas de parada forçada das unidades geradoras não necessárias ao atendimento dos requisitos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional e determinar que, para o expulgo previsto no item A, deve-se considerar as unidades geradoras cuja saída forçada não comprometa a plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator também. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil e, no mérito, dar-lhe provimento para estender à requerente os efeitos do despacho 2.991 de 2016 e, assim, a fixar condicionantes para a exigibilidade do índice de disponibilidade de referência e 99,5% da UHA geral para autorizar o ONS a expulgar as horas de paradas forçadas das unidades geradoras não necessárias ao atendimento aos requisitos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional e também por determinar que, para o expulgo previsto no item A, deve-se considerar as unidades geradoras cuja saída forçada não comprometa a plena conversão energética de disponibilidade hidráulica do sítio. Próximo item.